Fala aí galera, beleza? E fala é o André. Então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo aqui galera, trazendo essa 111 aí bem top. Quem fez essa 111 aí galera, foi o Souza SG. O canal dele vai tá aí na descrição. E o link do download dela também vai tá aí na descrição. Então galera, ficou bem top aí como vocês podem ver aí ó. Os detalhes dela aí. Saiu de especial aí, parece que foi de 7k ou 6k do canal dele. Então galera, bem top. Ela já vem com esse Sider aqui ó. Vai vendo. Vamos ver a placa aqui ó. São Mateus do Sul. Vai vendo galera. Então galera, a gente vai tá percorrendo esse trecho aqui de Berlim. Até... Essa cidade aqui ó. Oslan. Sei lá como fala isso. Então vamos lá galera. Tá entrando aqui no interior da bicha né. Bem top aí ó. Vai vendo. Tá chegando aqui esse banco um pouquinho pra frente. Aí, já tá bom. E vamos lá. O ronco dela é muito top. Você tá doido menino. Só o motivo tá botando hein. Eita bem. Vai bater aqui por aí mesmo hein. Tô aqui com o volante dia 29 galera. Lembrando aí quem quiser tá fazendo a encomenda aí. Ter seu mod exclusivo. Primeiro link na descrição. Só tá entrando em contato aí. Que o mais rápido possível. Tarei te respondendo. 1% do seu mod aí do seu agrado né. É tá aqui com a transmissão da Lei Real né. De 10 marchas. Bem top. Esse combo é muito chato velho. Eita apagou aqui. Vamos vamos. Vamos pede break. Vamos. Tirar aqui as screenshots aqui. Aí é top hein. Aí é top hein. Se tem motor bem louco aí que ela tem. Tô aqui no mapa original mesmo, galera Tô ativando ali o Mateo Dourado Também eu jogo aqui no original pra ver se dá menos lag Pra ficar melhor aí pra vocês assistirem Assistir um vídeo aí com a qualidade ruim ninguém merece É, tá com a embreagem alta aqui né? O Brasil vem tão vindo Eu só não bota ela perto de tudo, vai vendo Vai vendo Vai vendo Será que o povo gosta de roubar da gente? Cê tá doido Tá aumentando aqui o volume aqui do sol do jogo aqui pra vocês tá escutando aí, já tá no máximo ali Cê tá escutando aí de boi a marcha aqui né? Vamos lá Aí é top Vai vendo, amigo Quem bota a pressão é nós O negócio de 11 Eu esquecendo aqui que ela é só do 10 macho Caçando a 11ª Será que acostumou? Vai vendo Ele tá falando que a gente tá carregando a reta dos cavaleiros 9 toneladas Mas é não, amigo Esse aqui é um Container 12 Vamos ali na média 77 km Já falta ali uma hora e seis minutos Estou quase chegando Estou quase chegando E só que já está pelejando para passar a gente ali quase chegando aí no destino né vai vendo faltando ali 35km só o ouro eita daí já vai ter outro pedágio aqui cê tá doido nem tem jeito de trabalhar não só tem pedágio e 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 agora para descarregar a gente tem que tá passando aqui nesse negocinho aqui né e e eu tinha esquecido dessa parte e 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 os carros pequenos aqui são mais complicada e e elas viram mais o que eu tô fazendo e e e e e e E aí, agora eu fui, ó. Aí, galera, então o vídeo de hoje foi esse aí. Espero que tenham gostado aí, ó. Quem quiser tá fazendo o download dessas canas, sempre tem esse aí bem top do Souza. Primeiro link na descrição. O primeiro vai ser das encomendas. Vai ser o segundo link na descrição. Vocês podem tá conferindo aí. Então, quem quiser tá fazendo encomendas também, primeiro link na descrição. Vou tá fazendo seu mod exclusivo e é isso aí. Então, galera, o vídeo foi esse aí. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Dê um like, favorito no vídeo. E é nóis. Falou. Fui.